Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mairo Rose, sejam muito bem-vindos de volta aqui no meu canal E hoje trago pra vocês o meu top 8 das figuras de Studio Series alternativo dos Constructicons Então, aqui está os 8 Constructicons que formam o devastador da Studio Series, ok? Vale lembrar que todos esses aqui são alternativos, não tenho nenhum original da Hasbro, beleza galera? Então, antes de continuarmos com o vídeo de hoje, eu quero dar um salve especial pra todos aí que acompanham meus vídeos Pedir pra vocês que já deixem seu like aí no vídeo, ajudar na divulgação dos meus vídeos E se você for novo por aqui, peço a você que se inscreva, beleza? Pra ajudar o canal a crescer mais ainda Ok? Então, bora continuar com o vídeo de hoje Enfim, galera, desde o vídeo da montagem do devastador, eu disse que eu ia fazer um top 8 das minhas figuras Dos Constructicons pra ver quem é o oitavo ao primeiro lugar, beleza? Então, aqui está ele, vou mostrar pra vocês um pouquinho deles antes de fazer o top 8 Scrapper, Scavenger, Long Howl, Rig Tower, Scrap Metal, Mix Master, Overload, Skype Jack Que é o repente do Rampage Ok? Então, está aí os oito Constructicons Então, bora começar Então, em oitavo lugar, vai para o Rig Tower Porque deixei ele em oitavo lugar Bom, galera, pois eu achei ele mais estranho entre todos os oito Constructicons Ok? E também achei ele mais feinho de todos Ele, apesar de não ter muitos braços, só esses bracinhos aqui que lembram muito o Tiranossauro Rex Ok? Ele é um robô mais simples e mais esquisito entre todos eles Ok? Que tem essas esteiras aí que parecem do Wally Pra quem não lembra, o Wally tem essas esteiras triangulares assim, mais ou menos assim Ok? Tá? Então, ele tem esse puxador que você puxa ele aqui Ok? Muito legal mesmo Tá? O problema aqui é que ele também tem... A articulação ficou mole aqui Qualquer coisa, a cabeça fica abaixando pra baixo Ok? Esse é um dos probleminhas aí que eu tive no meu Não sei se é em vários Ok? Enfim Esse aqui fica em oitavo lugar Beleza? E agora, em sétimo lugar Vai para O Scrap Metal Que é uma das figuras que eu acho legais da coleção E que a figura original desse aqui, da Hasbro Ficou extremamente raro e bem caro Em bem pouco tempo, tá? Até a versão da Takara Também é muito difícil de achar Então, adquiri essa figura aí no Aliexpress Junto com as outras, né? Comprei todos do mesmo vendedor Ok? Bem legal essa figura, ok? É uma das figuras mais legais que eu acho dos Constructicons, né? E essa cara aqui que parece de caranguejo Ou de siree Hehe Tem esses faroleiros aqui atrás da patrola E tem essa aqui também aqui atrás, ó Que você pode fazer de conta que tá pegando terra aí Beleza? Muito legal mesmo Essa figura Vale o top O sétimo lugar Tá, galera? E agora Em sexto lugar Vai para O Scavenger Galera É um Leader Class Mas nem parece tanto assim Mas com certeza ele é bem maior do que o antigo lançado lá em 2009 Se não me engano Eu acho bem legal essa figura Até que os braços aguentam o peso dele Deixa ele ficar de pé certinho Acho bem legal nessa figura Ok? O original Para quem não sabe As pás dele e as mãos dele são cinza, não branca, tá? Só para deixar claro aqui Bem legal Você pode fazer assim Tipo usar como catavento Fazer de conta que é um catavento aqui Hehe Bem legal Dá para fazer várias poses com ele O que eu acho Bem da hora Nessa figura Eu esqueci de colocar essas partes aqui, né? Hehe Agora sim Tá certinho agora Bem legal essa cabeça de monstro aqui Scavenger também tem uma outra versão dele Que é branca Só que eu acho que o nome é Demolisher Que apareceu nas primeiras partes do filme Ok? Então Esse Fica Em sexto lugar Do meu top 8 Dos Constructicons E agora Vamos para o quinto lugar Do top 8 E dessa vez É o Skypejack Isso mesmo galera Um repente Do Rampage Que é Numa coloração mais avermelhada E foi um dos primeiros Da Hasbro Que lançou Dos Constructicons Ok? Foi ele E o Longhawk Que foram os primeiros Acredito eu Ok? Não sei se estou certo Se eu estiver errado Me corrija aí nos comentários Abaixo no vídeo Beleza? Olha galera Eu peguei esse Skypejack Porque eu acho Mais bonito E dá um certo Um mais destaque Ao Devastador Do que o Rampage Né? Já os devastadores É quase todo vermelho Se contar com Com os Cavendier O Overload Né? Então Dá uma Diferenciada aí Na perna dele Né? Bem legal Skypejack Ele fica de pé Devido a isso Essa pecinha aqui Que mandaram Vem a pá dele Grande aí Já no modo veículo Já nas costas dele Né? E dá pra fazer Várias poses com ele Ó Bem legal Tá? Então Esse Vai ficar No meu top Ah é Vai ficar no meu top 5 Ó Esse aqui é o quinto lugar Ok galera? Quinto lugar no meu top 8 E agora Em quarto lugar Vai ser Tan 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 O caranguejo Overload Que como A empresa que fez Essas figuras aí Eu acho que A marca é Aoi Mac Não sei se eu estou certo Mas acredito que sim Já que está na caixa É uma das figuras É uma das figuras Que não colocaram Um nome original Nessas figuras Assim como A Demonia Calfit Não coloca Um nome original Nas figuras Que eles fazem É a mesma coisa Com as empresas De Transformers Também Ok? Algumas até Podem fazer Colocar um nome Sim Mas a maioria Não tem O nome original Ok? Enfim Esse aqui Veio o nome Scrapper Scrapper Crap Alguma coisa assim Na caixa Ok? Veio o nome Assim na caixa Ele parece Muito Essas mãos Lembram Muito As de um Caranguejo Mais ou menos Assim Ok? E também Ele é bem mais largo Do que os outros Eu acredito Que ele seja Um pouco mais largo Que o Scavenger Ok? O legal Que você pode Abaixar E levantar Os braços Dele também Fazer um monte De poses Aí Bem legal As articulações Da perna dele Não são De catraca E o rostinho Dele Vale lembrar Também Que parece Que tem Vários olhos Dele De fato Tem Sendo Dois olhos Aqui Dois embaixo Aqui Esses dois De embaixo Tá parecendo Mais Um nariz Brilhoso É Tá parecendo O mesmo Ok? Então Esse Overload Vai Ficar No meu Top 4 Do Do No Quarto Lugar Do Top 8 Perdão Aí Galera Por erros Aqui Beleza Fica No Quarto Lugar Já Estamos Chegando Nos Três Primeiros Lugares Agora Agora Vai O Terceiro Lugar Do Top 8 Vai Ser O Mix Master Galera Uma Das figuras Que mais Gostei Na Coleção Do Devastador Da Studio Series Bem legal Mesmo Essa Figura Modo Caminhão É Bem Top Também Essa Figura Também Dá Para Inventar Um Modo Alternativo Com Ele Acredito Que Eu Já Tenha Mostrado Isso No Review Dele Aqui No Canal Se Vocês Quiserem Ver O Review De Cada Uma Dessas Figuras Tem Na Playlist Devastador Que Eu Fiz Uma Separada Para Quem Quiser Ver Somente Deles Figura Que Tem Várias Partes Traseiras Do Caminhão De Cimento E A Carinha Dele Também Está Bem Esculpida Está Bem Esculpida Mesmo Tá Galera Tem Uma Cara Enorme Do Devastador Aqui Atrás Eu Esqueci De Colocar A Parte Da Frente Do Caminhão Tá Mas A Cabeça Do Devastador Fica Escondida Debaixo Da Parte Da Frente Do Caminhão De Cimento Esqueci De Levantar Essa Parte Ah Vou Deixar Assim Mesmo E Para Quem Lembra Da Versão Antiga Lançada Lá Em 2011 2009 A Kelly Mix Master Lá Tinha Um Canhão Em Cima Assim Para Você Ter Um Modo Alternativo Da Ele Disparando Aquele Canhão Que Ele Tem Esse Modo No Filme Só Que Essa Figura Aqui Dele Original E Alternativa Da Studio Series Não Tem Porque Esse Aqui Foi Feito Para Fazer Combinação Do Devastador Aquele Lá Não Foi Tá Galera É Uma Figura Muito Massa Na Minha Opinião Vale Essas Figuras Aí No AliExpress Tá Então Galera Esse Mixmaster Vale A Pena E Então Fica No Terceiro Lugar Do Meu Top Oito Agora Em Segundo Lugar Vai Para O Long Hall É Uma Das Figuras Brutas Aí Dos Transformers Infelizmente O Meu Teve Um Probleminha Na Hora Que Desmontei Acabar Quebrando O Braço Dele Como Vocês Podem Ver Mas Ainda Fica Por Sorte Ainda Fica No Braço Dele Ainda Ok Mas Fica Chato Assim Ok Galera Infelizmente Pode Acontecer Isso Com Alguns De Quebrando O Braço Fui Descuidado Nessa Hora Mas Bom Tá O Long Hall Merece Está No Segundo Lugar Do Meu Top 8 Vejo Como Ele É Bruto Galera Essa Cor Verde Dele É Bem Bonita Mesmo Cabeça Dele Também E Eu Também Essa Figura Também Teve Uma Repintada Do Pilot Eu Acho Que Esse É O Nome Que É Uma Versão Do Long Hall Amarelada Tá Já Tem Disponível No AliExpress Também Apesar De Que A Studio Series Deve Lançar Ele Também Se Já Não Lançou Ok Então Galera Vou Dar Uma Rotacionada No Long Hall Galera Tem Uma Mochilona Nas Costas Dele Que É Do Modo Veículo Esse Modo Veículo Na Vida Real É Muito Grande Apesar De Eu Não Ter Visto Ainda Ok Ops É O Probleminha Do Braço Começou Já Mas Fora Isso Já Tava Deixando Ele No Top Dois Quer No Segundo Lugar Ok Então Long Hall Fica No Segundo Lugar Do Meu Top Oito E Por Último E Em Primeiraço Em Primeiro Lugar O Scrapper Essa Sim Figura Que Eu Gostei Mais Do Que As Outras Tá Ok Essa Também É Uma Cara Que Parece De Siri Bem Legal E Tem Esse Mecanismo De Corrente Que O Original Da Hasbro Não Tem Então Eles Foram Espertos E Terem Feito Isso Nessa Versão Alternativa Do Scrapper O Veículo Dele Que É Uma Patrola Não Sei Que Espécie De Patrola É Eu Eu Acho Muito Bonito E Tem Essa Pinça Aí Que Também Parece Pinça De Carangueja Ou Siri Bem Legal Mesmo Tá E por Sinal Tem Vários Detalhes Aí Nessa Figura Bem Bem Legal Pintado Também Os Olhos Pintados De Vermelho Dá Pra Ver Um Pouquinho Na Câmera Ok Então Os Crapper Fica Em Primeiro Lugar Do Meu Top 8 Então Galera Esse Foi O Meu Top 8 Dos Constructicons Peço Perdão Aí Pela Demora Pra Postar Esse Vídeo Beleza Que Tive Vários Vídeos Aí Urgente Que Eu Tive Que Postar No Apenas Aqui No Canal Beleza Galera Então Espero Que Vocês Tenham Gostado Desse Meu Vídeo De Top 8 Dos Constructicons Da Studio Series Alternativo Peço Vocês Que Já Deixem Seu Like Comentem Nos Comentários O Que Vocês Acharam Qual Seu Top 8 Dessas Figuras Beleza Deixem Seu Like Ajudando Na Divulgação Do Meu Canal E Se Você For Novo Aqui Peço A Você Que Se Inscreva Para Ajudar O Canal A Crescer Mais E Não Se Esqueça De Ativar O Sininho Ao Lado Do Inscrever Se Para Ter Notificações De Novos Vídeos Aqui No Canal Beleza Então É Isso Fico Por Aqui Até A Próxima Galera Um Forte Abraço Para Vocês Tchau